Na verdade, o Marcelo colocou esse ponto e eu vi você falando que demorou e etc. E o que mais me chamou a atenção é que você falou assim, quando a B2W estava construindo o site, eu estava lá. Eles queriam que eu estivesse lá e etc. E aí, a gente falou aqui nas lives das últimas vezes também sobre essa questão de chamar o SEO por último. De achar que SEO, na verdade, está lá na punta do processo. Porque a gente vai apagar o incêndio, a gente vai consertar o item todo. Ou fala assim, otimiza essa página para mim. Então, da importância que tem nessa estratégia mesmo, desde o início, de pensar, se eu estou falando de um site, se eu estou construindo algo novo, de que SEO faz parte dessa construção. Porque pensa o negócio, está caminhando junto, tem a questão da própria meta, do objetivo, a estratégia e o plano tático, que vai se desdobrando ao longo desse tempo. E aí, a Nicole tinha feito a pergunta nesse sentido. Então, eu creio que, como está muito junto, antes de passar para a Mandinha e para o Newton, no sentido de falar da estratégia de muitos sites, quando está na estratégia maior, acho que de tudo que a gente foi pontuando aqui, Paula, Marcelo e você até agora, acho que a gente pode entender que, como está muito desse viés de produto, que a gente precisa pensar cada um individualmente, com as suas nuances e especificidades. É diferente de você pensar, tipo, todos. Você vai pensar todos também, eu creio que a gente vai linkar algumas, não estou falando só de link, tá, gente? Mas linkar mesmo as estratégias da companhia, da empresa, mas a gente vai quebrar, porque cada um tem seu objetivo, cada um tem a sua especificidade, seus desafios, desafios até de tom de voz. A Paula falou isso de como a marca fala, como a gente entrega o melhor valor para o usuário, seja um site, seja um e-commerce, seja uma revista e etc. Então, acho que quebrar e entender também o todo, pensar estrategicamente nos objetivos da companhia, na meta principal da companhia e quebrar ali também por projeto. É super importante pensar aí cada um com seus pontos específicos. Amandinha, você tinha falado ali que queria dar sua contribuição, também trazer algo para esse momento? Sim, entre 2011 e 2015, mais ou menos, eu trabalhei no mercado editorial. Então, eu trabalhei no grupo Scala, especificamente, que tinha muitos selos. Então, tinha o editor Scala para revista, tinha a Scala Educacional, que era de livros didáticos, paradidráticos e algumas revistas de educação, e tinha La Fonte e La Russa, que é um livro para trade, que a gente falava. São livros muito específicos. Era livro de culinária, era livro sobre cultura, 50 livros para ali antes de morrer, coisas bem mais específicas. Mas eu acredito que o que eu aprendi no mercado editorial no tempo que eu passei ali é o senso de comunidade. As pessoas que curtem livros formam uma comunidade em volta da editora de uma maneira muito mágica. Era muito gostoso isso, essa relação com o usuário que a gente tinha. Por mais que dentro do marketing a gente estivesse ainda as áreas muito separadinhas, cada um numa caixinha, o usuário meio que obrigava a gente a se reunir mais para poder conversar com ele. Então, acho que esse senso de comunidade fortalece muito a estratégia de qualquer tipo de empresa, não só de livro, que tem já essa cultura em volta do próprio consumidor. Mas eu acho que quando a gente pensa em várias caixinhas, vários produtos, selos, quando a gente consegue identificar a tribo, tem até um livro que se chama Tribos, que eu gosto bastante, que fala muito nesse sentido. ajuda a gente a definir estratégias específicas para cada um. Na escala educacional, eu não comunicava muito com o professor e com as dores do professor. Na La Fonte, é o pessoal que gostava de livro fantástico ou o pessoal que gostava muito de culinária, porque tinha muita coisa de culinária. E eles estavam sempre comentando nas redes sociais, interagindo. Então, a gente se aproveitava muito disso na construção do site, das landing pages, no desenvolvimento do calendário de lançamentos mesmo, para poder estar mais próximo dessa comunidade. Então, acho que isso é um ponto importante. E na editora segmento, que eu trabalhei também, a editora tinha várias revistas e com um mercado diferente. Tinha um mercado de RH, tinha um mercado de cabeleireiro, que era uma revista só para cabeleireiros, e tinha um outro que era só para educação. Então, a gente tinha essa senso de tribo também, para poder trazer esse público para mais perto da gente nas estratégias, tanto de mídia paga quanto de SEO, porque nessa época eu trabalhava muito na caixinha generalista, né? de marketing digital. Mas a gente trazia muito isso para a estratégia de SEO e conteúdo também, dentro das duas editoras.